Olá pessoal, saiba quando poderá receber a restituição do Imposto de Renda. Em 2020, a Receita Federal diminuiu de 7 para 5 o número de lotes de restituição do Imposto de Renda. Conheça as datas de recebimento. Entre as mudanças do Imposto de Renda da pessoa física em decorrência da pandemia do Covid-19, a Receita Federal alterou o calendário da restituição do Imposto de Renda. Anteriormente, paga em 7 lotes. Em 2020, a restituição do Imposto de Renda está sendo paga em 5 lotes. Os dois primeiros foram pagos em 29 de maio e 30 de junho. Os próximos serão pagos no fim de cada mês até setembro. Em outras palavras, quem tem direito a receber o Imposto Pago de volta, receberá o valor mais cedo. Isto porque, antes, as restituições eram feitas até dezembro. As próximas datas de pagamento são 31 de nove, 31 de oito e 30 de nove. Se inscrevam, galera, no meu canal. Vou fazer outro vídeo como saber quando receberá a restituição do Imposto de Renda. Forte abraço! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.